Ai, você abre o porta-mala, que eu tô com uma bagagem grande aqui e o pessoal tá tudo esperando já, filho. Ah, não demora não, meu filho vai me ajudar a pegar a bagagem aqui. Você abre aí, por favor. Pega a direita do Jum Clamber Show. Ele chegou, filho. Ai, por favor, põe aí, filho, abre. Sabe o que vai caber, moço? É meu marido. Segura, filho, segura. Põe aqui, põe logo, põe logo. Põe de boa, moço. Moço, é meu marido. Vem cá, abre aí, moço. Põe aí, põe no chão, moço. Tá pesado, moço. É meu marido, moço. Volta aqui, moço. Oi. Não tá muito bom, não, mas eu prefiro que você deixe aqui de ré pra me carregar bagagem, que é grande, tá? Entra de ré, tá, amiguinho? Nesse domingo, você vai rir muito no Jum Clamber Show. Vamos rir, vamos rir. Segura, filho, tá pesado. Põe lá, filho. Põe, filho, usa logo, filho. Põe, filho. Moço, por favor, moço. Abre, moço, por favor. Abre, porque tem que ir, moço. Tá atrasada, moço. Moço, moço, moço. Já conhece o nosso canal? Aqui você encontra as melhores pegadinhas e tudo o que rola nos bastidores da RedeTV.